Já que eu estou tratando da literatura infantil e juvenil numa revista que tem o próprio nome de fronteiras, eu acho que é fundamental enfatizar isso, como essa atitude rígida e preconceituosa em relação a esse objeto, me parece um equívoco hoje, na época contemporânea, em relação a todos os objetos culturais, porque se há uma coisa que a gente vive intensamente, é esse fenômeno dessa permanente zona de fronteiras entre os vários objetos, os vários gêneros e agora cada vez mais entre até a produção cultural de cada país, com esse fenômeno todo tão discutido da globalização. Agora, a literatura infantil e juvenil é um gênero de fronteira por excelência desde as suas origens, a gente vai começar a estudar literatura infantil e juvenil, a primeira coisa que você aprende é que alguns textos que não tinham sido originalmente escritos para crianças, mas sim por adultos, acabaram sendo para crianças e outros textos também que haviam sido escritos para crianças, talvez tenham malogrado ou não nesse objetivo e se tornaram grandes clássicos adultos, então são inúmeros. Então, se me parece que há uma questão importante, um tópico importante para levar em conta hoje no estudo da literatura infantil e juvenil é essa ideia da fronteira. É um gênero de fronteiras por excelência, você não sabe muito bem onde acaba e parece também que isso é quase uma espécie de zeitgeist, uma tendência que está já muito introjetada nos próprios escritores, nos editores. A gente tem, quando começa a analisar massivamente essa produção, eu como sou lá votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, acabo recebendo uma amostragem muito significativa dessa produção, cerca de mil títulos por ano. E você começa a ver que boa parte desses objetos culturais denominados literatura infantil e juvenil são gêneros absolutamente fronteiriços, que eles podem ser lidos com muito prazer por um adulto, por uma criança, por um jovem, a concepção dele leva isso em conta, a questão do formato, da materialidade, do tamanho da extensão da obra, quer dizer, cada vez mais as pessoas ligadas a esse meio brincam com tudo isso e parecem estar debochando um pouco desse leitor com endereço marcado. O que importa é construir um objeto ousado, criativo, polissêmico, provocador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL